Opa legal, aí sim, hein, help me, help you popular, me ajuda a te ajudar, 10 anos, hein, nós temos mais de 10 mil inscritos aqui no canal do Ricardinho Martins, eu quero agradecer a cada um de vocês, a gente vai fazer o sorteio da camisa do Papa João Paulo III nos próximos dias, promessa é dívida, se você não se inscreveu ainda, dá tempo de você se inscrever, se você já está inscrito, muito obrigado, acione o sininho, dá o like aí, chegando a 15 mil inscritos a gente vai sortear uma camisa do Outubro Rosa do Santos Futebol Clube. É o seguinte, falei em 10 anos, inacreditável, né, ufa, o Santos quitou a dívida que tinha com a Doin com relação à contratação do Leandro Damião, é isso mesmo, Leandro Damião é a pior contratação da história do Santos Futebol Clube, o centroavante, que pouco jogou com a camisa do Santos, poucos gols fez, entregou muito pouco à equipe de Vila Belmiro, custou 385 milhões de reais ao Santos, é algo assim inacreditável, desde a sua contratação em 2013 até o quitamento dessa loucura que o Santos fez 10 anos depois, assim, se você conta, é inacreditável, Santos fez um acordo, não pagava a Doin, aí vencia o prazo, pagava, tinha multa, gestões foram passando e não resolviam o problema, uma ia jogando para outra, outra ia jogando para uma, e aí chegamos nesse valor inacreditável de quase 400 milhões de reais, aí não é à toa, né, que o Santos vive no vermelho, que o Santos vive com problemas financeiros, como é que em uma contratação você gasta 400 milhões de reais, e olha que o Santos é um time que vende e vende bem, né, mas você para pra pensar, não rendeu, o que que o Leandro Damião deu ao Santos Futebol Clube? Prejuízo, ele não tem culpa, a culpa dele é zero, a culpa é de quem contratou, de quem trouxe e de quem não pagou a dívida, inacreditável, e mesmo assim, o Santos Futebol Clube já tem aí seis ou sete candidatos a presidente do Santos, pré-candidatos, né, a gente vai falar sobre isso em breve, mas ser presidente do Santos deve ser muito bom, né, muito prazeroso, porque do jeito que o time tá, seis ou sete candidatos com uma dívida que o Santos tem, tomara que aquele que for eleito consiga colocar as coisas no eixo, mas é assim, de cair o queixo, né, de cair aquilo da bunda, você pensar que em dez anos o time deixou acumular uma dívida e o preço total de quase 400 milhões de reais, não é à toa que o Santos tá devendo, é realmente inacreditável, mas é o futebol, quem deve, uma hora tem que pagar, né, é assim que a banda toca, rapaz, quase 400 milhões de reais por Leandro Damião, esse é o help me, I help you, o popular me ajuda a te ajudar, inscreve no canal do Ricardinho Martins aí, e dá o like, compartilha, sininho, avisa a galera que a gente tá na área, quiser mandar superchat, fica à vontade, help me, I help you, grande abraço, até a próxima, vamos sortear a camisa do João Paulo, estamos só acertando os detalhes aí pra poder fazer o sorteio, valeu! E aí E aí E aí